Ó, 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 descendente Cristo, Mestre, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa mesa. Vamos estar sentado em família, para estar ceiando. Aqui tem quatro cadeiras e três pessoas, sendo que a quarta pessoa é o Senhor. Uma cadeira é sua, toma o primeiro lugar nessa mesa, Senhor. Chamamos o Senhor para cear conosco. O Senhor, antes de subir aos céus, o Senhor disse que a mesa estava posta e preparou a ceia. E chamou para nós cearmos contigo. Hoje, esta casa te chama para ver cear conosco. Receba os homens da casa e o latido do Marli, né? O Marli faz parte da família também. Obrigada, Senhor. E o barulho do lenço que caiu. O meu padre, o saldo da Deus, o Rodrigo, que está lá em São Paulo, junto com a Janaína, a Renata. Oh, Deus, nós queremos que um dia ainda essa família possa estar unida no Natal, sentar, conamorar, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Vem a cear conosco, ok? Em nome de Jesus, com o joinha, curta, se inscreva no canal. Tem lugar na mesa. Estamos aqui, eu e o meu esposo, né? Já estivemos aqui com o Saulo, nosso filho. Agora, ele foi para a casa dele, sei lá. A gente estava botando o top music. De repente, está tocando aqui a minha amada Maria Estela. Está tocando, então deixa ela tocar. Minha amada, ela mandou um quadro para mim, né? A malquídea, que vai chegar. A gente já mandou botar a moldura. A minha amada Maria Estela, ó. A gente estava tocando top music. A gente quer agradecer a Deus, né? Porque mais uma chance, mais uma oportunidade que ele deu a mim, a você, né? De estar passando o Natal, né? Quantos não podem mais, né? Se assentar na mesa, né? Mas a gente começou falando que estava conosco o nosso filho Sal, que já foi cear com a família. E agora ficamos nós dois. E tinha uma cadeira a mais, que essa cadeira é de Jesus. Que na sua casa, o menino Jesus também possa sentar na mesa. Não só se assentar na mesa, mas ele possa ter um lugarzinho dentro do seu coração. Porque o lugar de Jesus não é em qualquer lugar. O lugar de Jesus é dentro de você. Você é a casa de Deus. E para que ele more, você precisa chamar. Jesus, ele é senhor, cavaleiro. Ele nunca vai arrombar a porta. Jamais. E com isso, como boca de Deus, canal de Deus nessa terra, eu quero dizer para você, hoje é um dia muito especial. A gente ainda está no dia 24. Mas na minha casa, a gente não espera meia-noite para cear. A gente ceia mais cedo. Até porque a gente não vai dormir. Olha, a Márnia também está participando da cear. Você está no Márnia? Então, está aqui meu esposo. Ele não quer falar nada, né? Mas está aqui, nós estamos aqui, né? Ceando. E tenho certeza, né? Que outros anos o Senhor vai nos dar a oportunidade de estarmos aqui falando com você de novo. Amém? Amém. Se inscreva no canal, né? Dá o seu joinha. E eu estava botando um som aqui, né? Mas acabou que ficou a nossa amada, a Estrela Globosa aqui. E o Top Music. Ah, Top Music. Achei a Top Music aqui. A gente está sob o som de Top Music. Né? Sob o som de Top Music. Top Music. Você é top. Eu quero oferecer essa música. Para você, né? Que é membro do canal. Que não é membro do canal. Mas que você me deu o privilégio de estar com dois mil e poucos inscritos. Também? E você também que está aí em outro país. Também, né? Deus abençoe sua casa, sua vida. Se inscreva no canal. Dá um joinha. E vai assim, vai. Tá bom? Beijinho. Beijinho. Tchau.